Vamos de resumão, meu povo? Resumão da madrugada? Olha só, resumão BBB 24 de hoje. Madrugada é marcada por Beatriz em Pânico. Beatriz que está no paredão, né? Consecutivo. Ela escapou do paredão, do último da eliminação da... Quem foi a última pessoa que saiu? Da eliminação... Quem foi a última pessoa que saiu, gente? Da Fernanda. Obrigado, Luana. Da eliminação da Fernanda. Já saiu e já entrou na mesma noite. Teve prova do líder que a Giovana ganhou e já caiu no paredão de novo na sequência. Então, temos madrugada marcada por Beatriz em Pânico e DR de Davi e Pitel. Madrugada dessa terça-feira, também teve o longo papo entre Lucas e Isabelle. Veja tudo o que rolou. Vamos acompanhar aqui o resumão do G-Show. Mais um sincerão para a conta. Ah, gente, inclusive o sincerão fraquíssimo de ontem, né? Escolher alguém para defender e alguém para criticar sem dar o direito de resposta para essa pessoa que foi criticada, rebater. Poxa, ainda faz um sorteio e depois coloca o Buda que nem está no paredão, nem lidera, nem nada para fazer lá uma... fazer uma rodada ali. Péssimo. Aquilo ali foi péssimo, gente. O sincerão de ontem não teve. É que não ia rolar um pós-sincerão quebra-pau igual aos últimos. A gente já sabia por conta do esporro, né? E da quase expulsão ali do Bin Laden e do Davi. Agora, foi muito fraco. Podiam pelo menos ter deixado um direito de resposta. Igual a Beatriz queria muito responder a Giovanna, por exemplo, né? Que colocou ela ali como... criticando ela por conta dos VTs e tudo mais. Se deixasse pelo menos um minutinho de resposta para cada um e tirasse o Buda, né? Se eles não fazem... Para você ver que a desculpa do sincerão ser ruim não é questão de tempo. Não é questão de não ter tempo ali no programa ao vivo. Porque meter o Buda ali no final que nem precisava fazer. Era uma dinâmica talvez não muito bem pensada, não muito construída. Eles fazem isso porque eles querem que a galera debata depois à noite. Converse depois à noite. Porque no ano passado, isso realmente aconteceu no BBB 23, todo mundo ficava segurando muitas coisas para falar no sincerão. No caso, o jogo da discórdia, ano passado. Então eles... A intenção deles... O próprio Boninho já abriu isso, né? A intenção de não dar espaço para todo mundo ali ou o espaço de resposta no ao vivo é para que as pessoas debatam à noite. Mas tem outra forma de fazer. Aí fica um programa ao vivo desinteressante. Né? Fica complicado isso. Ah, para que a galera discute. Se você der 60 segundos para a pessoa debater ali no ao vivo e responder, a pessoa não vai resolver e se sentir desabafei em 60 segundos. Tá entendendo? Ela vai precisar fazer isso em outros momentos. Mas enfim, tá? É a estratégia deles. Acho que eles têm uma equipe ali mais inteligente do que eu. Né? Então, a gente... Por isso, isso explica o sincerão meio morno, né? Ó, então mais um sincerão para a conta e, claro, mais alguns atritos e destemperos surgindo nessa reta final do BBB 24. Nessa semana, Alane, Beatriz, Pitel, Giovanna e Lucas participaram da dinâmica e tiveram que escolher um participante para defender e outro para criticar. O resultado foi muitas DRs e conselhos sendo servidos ao longo da madrugada. Davi foi procurar Pitel para conversar após a Lagoana dizer que foi contraditório, que ele foi contraditório e Giovanna se defendeu ao ser chamada de planta por Beatriz. Em um desabafo com Bin Laden, a nutricionista ainda considerou que está em um patamar ainda melhor do que a vendedora, já que ela é a líder e Beatriz está no paredão. Ao longo da madrugada, Isabelle e Lucas também tiveram um longo acerto de contas. A Manauara chegou a confessar que se sentiam mais fortes quando estava perto do Carioca e lamentou o distanciamento deles. Bora para mais um resumão? Então prepara esse café e se ajeita no sofá. Adoro o estagiário pagando de tiozão descolado. Já estou aqui com meu café com a minha caneca de Londres, que a minha prima, que está na Inglaterra, me deu. Inclusive, gente, deixa eu falar aqui da minha prima. Letícia Marim, o canal dela, tá? Letícia Marim, ela é minha prima, ela é youtuber e fala sobre viagens, a vida na Inglaterra e várias outras coisas. Seguem ela tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. O arroba é Letícia Marim, com M no final, M de Maria. Letícia Marim, tanto no YouTube quanto no Instagram. Segue ela lá e comenta, ó, vim pelo Adalto, tá? Vim pelo seu primo Adalto. Primo mesmo, nossas mães são irmãs, tá? Assiste lá a Letícia Marim porque é muito conteúdo, muito bom, tá? Olha só, vamos lá então, meu povo. Bora de resumão, hein? Da madrugada. Pitel e Davi têm DR após o Sincerão. A gente estava até ao vivo aqui no canal ainda quando começou essa DR, mas assim, tranquilo, né? E é muito mais do mesmo. Se a gente for olhar, ai, gente, todas as queixas do Davi, as queixas da Pitel e as respostas deles um para o outro, isso já está, assim, muito cansativo ali ao longo da temporada, né? Já foi muito falado sobre isso. Isso tudo vai acabar hoje também com a eliminação da Pitel, né? No Sincerão dessa segunda, os confinados tiveram que escolher um participante para defender e outro para criticar. Alane, Beatriz e Pitel, que estão emparedadas, Giovanna, líder e Lucas, que foi sorteado, participaram da dinâmica. Na sua vez, Pitel defendeu o Buda e criticou Davi. Em sua fala, Pitel pontuou que o baiano foi contraditório em alguns de seus posicionamentos no jogo. Ele citou situações em que Davi guardou informações para usar no Sincerão, mesmo dizendo que é uma pessoa que se posiciona e também relembrou um conselho que o baiano deu a ela. Segundo Pitel, Davi sugeriu para que ela ponderasse o uso de algumas palavras ao se referir a Beatriz. No entanto, em seu ponto de vista, ele nunca mediu palavras nas brigas em que protagonizou na casa. E a Pitel também apontou ali alguma coisa sobre o Davi criticar pessoas que guardam informações para soltar no Sincerão, sendo que ele já tenha feito isso. Ele já fez isso segundo a própria Pitel. Então foi assim, gente. Críticas, vai, de boa, né? Nada muito ao, pesado, né? Mas foi o que gerou ali uma DR ao longo da madrugada. Davi se mostrou incomodado com as falas de Pitel e pediu para conversar com ela logo após o fim da dinâmica. No quarto fada, a Cister explicou que já tinha se posicionado contra seus aliados em outros momentos de jogo e que ainda não tinha tido a chance de se posicionar em relação a ele. Essa foi minha oportunidade, justificou a Pitel. Depois da DR com Pitel, Davi foi desabafar com Beatriz sobre o papo com a Lagoana e disse estar tranquilo sobre o assunto. Não me atingiu em nada, disse ele sobre as falas da adversária. Durante a conversa, Beatriz ainda sugeriu que a Lagoana estivesse caçando coisa com o baiano, pois percebeu que errou ao falar dela e de Alane. Ela está tão caçando coisas que ela tentou tirar uma coisa nada a ver da sua conversa com ela. Eu errei com a Bi e com a Alane, não está legal. Então eu vou dar uma de João sem braço. Eu vou fingir que estou invisível nessa parte e vou contar uma coisa do Davi, disse a Beatriz. Beatriz aqui apontando que a Pitel estava meio que tentando... Ela tinha coisas para falar sobre a Beatriz e a Lane, só que o paredão é Pitel, Beatriz e a Lane. Então para que ela não se prejudicasse ou desse alguma força para as outras meninas, ela acabou colocando o Davi, que está meio que fora do paredão, do que está sendo avaliado essa semana. Deixa eu colocar o Davi para que eu não me indispunha, essa é a palavra, para que eu não acabe causando uma indisposição, deixa eu mudar a frase, com as pessoas que estão no paredão comigo. Isso pode me prejudicar. Então a Beatriz está aqui meio que denunciando a Pitel nesse aspecto. Colocou o Davi porque o Davi não está sendo avaliado essa semana nesse paredão. Ela está, ao invés de colocar todo mundo que está no paredão e meio que causar um atrito entre as pessoas que estão no paredão naquele momento e talvez mudar o resultado da votação aqui fora. O que não muda nada no final das contas porque a gente sabe que vai ser a Pitel independente de qualquer coisa que acontecesse ontem ali no Sincerão ou qualquer posicionamento da Pitel já seria ela a eliminada hoje. Esse papo, inclusive, foi visto por Giovanna, que estava na central do líder nesse momento. Ao ouvir as declarações de Beatriz, a nutricionista reagiu. Essa Beatriz não entende nada. A Giovanna ali com uma ice na mão. Eu bebi a ice, gente, quando eu era mais novo. Ela estava com uma ice ali na mão assistindo, ouvindo ali através da central do líder, mas ela não pegou nenhum diálogo, nada ali que fosse sobre ela, nada que fosse interessante. Beatriz, Mirim, Pitel e Giovanna. Pitel e Davi não foram os únicos incomodados após a dinâmica. Durante o Sincerão, Beatriz escolheu Alane para defender e Giovanna para criticar. A vendedora do Brás, que é a Bia, chamou o nutricionista de planta. Disse que ela não tira conclusão própria sobre os assuntos que acontecem na casa e não tem posicionamento firme. A Beatriz aqui com o sutiã ali dos limões, não, limões não, com laranjas. Inclusive o Tadeu falou sobre a laranja ser ácida, não tão ácida quanto o limão, mas que não é bom ter na pele, principalmente no sol e tudo mais. Ao final do Sincerão, Beatriz ainda fez uma espécie de Sincerinho e usou estrutura para continuar criticando seus adversários. Segurando o avatar de Pitel, ela acusou a Sister de fugir do debate com o Davi. Depois a vendedora voltou a falar de Giovanna, discordou dos argumentos usados pela Mineira e ainda mandou ela ir se lascar. A questão, gente, que a Beatriz, a Giovanna, que a Giovanna é planta, não agrega em nada e já devia estar fora do programa, isso acho que é óbvio. Eu penso dessa forma e acho que muita gente também. A Giovanna já passou da hora de sair do programa, não entrega nada. E o fato dela ter quebrado o pé dela ali dentro não pode ser uma desculpa para ela ter feito um jogo tão morno porque jogar BBB não é só fazer prova e quando você está com o pé ali imobilizado você não impede de você hablar e jogar o game do Big Brother que é muito mais sobre social, muito mais sobre conviver e fazer jogadas inteligentes e conquistar o público do que vencer prova. Está aí o Davi, que vai ser o campeão dessa temporada que não venceu absolutamente nenhuma prova até agora. Juliette também, que foi uma das maiores vencedoras da história do BBB também não era uma pessoa que ganhava muita prova. Nem sei se Juliette chegou a ser líder. Me fala aí, não vou lembrar agora se Juliette chegou a ser líder lá no BBB21. Mas onde eu estou querendo chegar é o seguinte, o negócio é conquistar o Brasil e você quebrando um pé ali e deixando de fazer uma prova não impede que você conquiste o Brasil, entendeu? Muito pelo contrário, inclusive se você souber usar isso a seu favor mas é questão de carisma, questão de muita coisa que faltou ali no jogo da Giovana. Mas, por mais que eu concorde com algumas coisas que a Beatriz fala sobre a Giovana a Beatriz não consegue entender quando as pessoas falam que ela é inconveniente que ela se passa, né, quando derruba uma Sabrina Sato quando pede pra Ivete Sangalo cantar uma música que não é dela, sabe? Mesmo que fosse dela, mas que não é uma música que está ali no set list não se pede pra artista de Big Brother que está se apresentando ali cantar uma música. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus. Então, essa falta de noção toda vez que isso é apontado na Beatriz lá dentro ela começa a dar uma de que estão incomodados com a minha felicidade ai, porque a minha felicidade incomoda porque eu sou muito alegre e não, tá? E sim, a felicidade dela incomoda algumas pessoas a Fernanda, por exemplo, era uma que se incomodava muito com a felicidade da Beatriz várias pessoas ali se incomodaram mas não toda crítica que é feita a Beatriz é porque estamos incomodados com a felicidade dela não só isso porque enquanto a galera falava nossa, a Beatriz se joga lá na festa ela faz um auê muito grande na festa isso sim é se incomodar com a felicidade agora, quando ela me derruba uma Sabrina Sato quando ela fica pedindo pra Ivete Sangalo cantar a música que não é dela e tal quando ela se passa nesses aspectos isso não é sobre a felicidade dela é sobre a inconveniência e a falta de noção é sobre isso entendeu? Se jogar na festa que foi o Buda falou lá na primeira semana aquilo foi ridículo foi péssimo do Buda na primeira semana chegar e falar que ai, vou votar nela porque ela se jogou muito na festa e tal sendo ai que ela estava se jogando na festa e ela bate cabelo ela dança estranho ela rola no chão e tal sobre isso tá tudo bem acha em VT ou não entendeu? não é essa a questão a questão mesmo é a inconveniência e a falta de noção só que ela não consegue perceber essa diferença ela age como ela fala como se absolutamente tudo fosse sobre a felicidade ah não estão incomodados com a minha felicidade minha felicidade ai fica difícil né você debater com uma pessoa dessa né porque ela já tem esse discurso e ai ela se blinda dessa forma né não é porque eu sou muito feliz isso incomoda tá igual a a ex-empresária lá da da Gal Costa né ai é que eu sou muito linda eu era muito bonita né e ser muito bonita as pessoas ficam com raiva da gente né causa inveja né eu era muito bonita gente vocês estão acompanhando essa treta da da Gal Costa né gente da do filho da Gal Costa com a ex-empresária e ex-esposa até né da Gal Costa gente que baixarias né eu tô até pensando em trazer isso aqui pro canal também em algum momento pra gente comentar sobre isso mas seguimos né vamos lá não foi só a Beatriz quem afiou a língua ao falar de Giovana já que do outro lado da casa a nutricionista fazia o mesmo com a vendedora ó desabafando com os aliados Giovana afirmou que Beatriz gosta de chamar atenção pra ela e ainda opinou que mesmo sendo chamada de planta pela vendedora está no mesmo patamar que ela no jogo quer dizer ainda estou melhor porque ela está no paredão e eu sou a líder declarou a mineira durante o papo a nutricionista ainda afirmou que a rixa com a adversária começou por conta dela mesma quem que a sua briga comigo foi ela se hoje eu tenho uma treta com ela foi porque ela criou olha isso depois em papo com o Bin Giovana garantiu que não ficou incomodada em ter sido chamada de planta mas declarou que não se enxerga dessa forma beleza né ó faço de tudo pra não ser disse a nutricionista caramba disse Giovana faço de tudo pra não ser planta hein caramba falhou miseravelmente nessas tentativas hein Giovana meu Deus ó Beatriz chora com medo do paredão Beatriz que está emparedada ao lado de Alane Pitel desabafou no choro desabou no choro durante a madrugada a vendedora do Brás foi consolada pela bailarina e revelou que está com muito medo da Berlinda as duas choraram em silêncio juntas e tentaram se consolar vai dar tudo certo disse ele e Alane consolando a Beatriz acerto de contas entre Lucas e Isabelle Lucas e Isabelle usaram boa parte da noite para discutir a relação e colocar alguns pingos nos is durante a conversa o professor de educação física revelou para Manauara que apesar do afastamento dos dois no jogo ele nunca deixou de gostar e de admirá-la Isabelle também lamentou o distanciamento dos dois e confessou para Lucas que a relação que eles tinham a deixava mais forte antes no papo os dois relembraram situações e Isabelle admitiu que permitiu que os dois se afastassem na casa na minha cabeça você tinha um valor para mim que eu não tinha para você disse Isabelle no final os dois parecem ter se acertado e marcaram o fim da conversa com um abraço parcelada colocaram até uma pombinha do amor aqui carregando um raminho fadas invadem gnomo a noite também foi marcada por uma trégua entre fadas e gnomos essa trégua gente começou desde ontem quando eles fizeram aquela aquela festinha cultural ali enaltecendo a cultura de cada um deles isso dá certo gente de ser feito porque não tem mais Fernanda na casa não tem mais Rodriguinho na casa porque não teria porque a Pitel por exemplo ela tem uma amargura dela só que ela se permite às vezes não muito ela também não é muito aberta assim a estar com outras pessoas ali e às vezes se engajar em outro rolê agora imagina o Rodriguinho numa dessa imagina a Fernanda numa dessa não engajava entendeu não engajava então já está todo o BBB acontece isso nessa reta final acontece a tal da trégua porque eles entendem lá dentro que o prêmio já está ganho por alguém já está dado o prêmio para alguém já temos um vencedor e absolutamente qualquer coisa que possa acontecer ali dentro não vai mudar no resultado final o que pode acontecer se você vencer uma prova você escapar de um paredão isso agora você ter atritos ou não ali durante o dia meio que não vai mudar muito o cenário agora fora que eles já estão cansados já está naquela coisa tipo reta final está acabando então eu acho que essa trégua acontece por conta disso tipo ai gente vamos aqui é quem tem aqui dentro mesmo que a gente não se curte muito mesmo que a gente tem nossos problemas entre nós aqui vamos todo mundo aqui colocar uma música e vamos dançar todo mundo junto então essa trégua sempre acontece nesse final de BBB então ontem aconteceu isso também na noite isso porque ao ouvir bem cantar a música Banzeiro que a Lani gosta muito as sisters do Quarto Fada invadiram o gnomo e surpreenderam o funkeiro ao som de tá tranquilo tá favorável hit de Bin Laden e aí uma verdadeira zona foi formada no cômodo com direito a dancinha guerra de almofadas e até pulo na cama pura resenha kkk todos juntos ali no mesmo quarto imagina vocês acham que o Rodriguinho imagina o Rodriguinho vocês acham que ele engajaria num rolê desse mas é nunca meu povo mas é nunca mesmo com os artistas ali na frente deles cantando ele não engajava no rolê imagina cantar música do nada ele é no quarto Davi e Mateus estavam deitados quando a resenha aconteceu e acordaram meio desconfiados com os gritos das sisters eu ouvi os gritos até me assustei disse Mateus achei que era briga disse Beatriz achou que era briga disse Beatriz para Davi brincando com o brother sobre Bin e Giovanna o Bin e a Giovanna meu povo que já foram casar ali dentro meio que estão muito próximos ultimamente eles se uniram mais agora nessa reta final mesmo que eles já terminaram esse relacionamento o Bin Laden ele quer ficar com ela de novo o Bin ele quer ficar com a Giovanna ela já não quer ficar com ele novamente isso é nítido é bem perceptível isso assim na relação dos dois Bin e Giovanna conversaram no quarto gnomo e o funkeiro se mostrou surpreso por ter sido escolhido por ela durante o sincerão para ser defendido em papo com a nutricionista o MC revelou que pensou que ela defenderia Pitel que está no paredão ao invés dele ninguém nunca te defende Bin e você nunca espera que alguém vá te defender disse a Giovanna primeira vez que aconteceu isso aqui no jogo o que em 90 dias disse o Bin surpreso em 90 dias de programa quase 90 dias acho que tem 85 dias de BBB se não me engano 86 dias o Bin surpreso ali com o fato da Giovanna ter escolhido ele para defender no jogo da discórdia e teve mais em conversa com Giovanna no quarto do líder Bin falou de Davi e disse que não consegue ver o monstro que muitos participantes e ex-participantes apontaram que ele era o MC também relembrou um caô que teve com Felipe Neto quando o influenciador criticou suas músicas apesar disso ele revelou que tem muita admiração pelo youtuber sabe uma coisa que acontecia muito gente acontece muito na verdade e eu que acompanho o youtube há muito tempo já percebi isso bastante vou dar um pouquinho de assunto mas já vou voltar para o BBB mas sobre aqui o Felipe Neto o Felipe Neto ele era um cagador de regras total então surgia qualquer pessoa na mídia ele começava a zoar porque várias pessoas surgem na mídia como piada e depois com o tempo a gente vê se essa pessoa ela vai ter uma carreira mesmo séria prestigiada ou se essa pessoa é só um meme passageiro e acabou muitas pessoas surgem dessa forma e aí acaba virando uma espécie de deboche mesmo de meme com algumas coisas eu lembro quando Mayara e Maraíza começaram Mayara e Maraíza várias pessoas no youtube aí não foi o Felipe Neto não mas várias pessoas no youtube eu vi zoavam iam fazer o meme tipo assim se alguma coisa era ruim era Mayara e Maraíza não sei o que vai ter um show de Mayara e Maraíza na minha cidade nossa Deus me livre zoavam demais hoje Mayara e Maraíza é uma das se não a mais dupla sertaneja mais bombada do Brasil mas eu lembro no início e tem esses vídeos às vezes eu vejo uns vídeos de alguns youtubers que eles estavam zoando eles estavam zoando muito Mayara e Maraíza logo quando elas surgiram virou um meme virou uma piada de tipo música ruim ou uma piada ou sabe aquelas pessoas que não são levadas a sério e o Bin Laden primeiro pelo nome MC Bin Laden e começou aquela música Tá Tranquilo Tá Favorável que ele era muito gordo naquela época não que gordos não devem ser levados a sério mas olha todo o contexto o nome dele era MC Bin Laden uma música ruim pra caramba chamada Tá Tranquilo Tá Favorável que aquela música não é boa pelo amor de Deus ele era um cara muito gordo na época o Bin Laden e ele ficava sem camisa e assim a câmera ficava mostrando muito a barriga dele e tal era pra ser trash era pra ser tosco mesmo aquele aquele vídeo ele fez nessa proposta tá não tô falando que gordos pelo amor de Deus não devem ser levados a sério vocês tão entendendo né a proposta do vídeo era ridicularizar o cara a proposta do vídeo que ele mesmo fez do Bin Laden né do clipe Tá Tranquilo Tá Favorável e o Felipe Neto assim como muitas pessoas quando surgiu aquilo zoaram bastante o MC Bin Laden por conta disso na época né e porque realmente era muito ruim depois que o Bin Laden começou né a fazer acabou emagrecendo né mas independente disso ele começou a fazer outras músicas e tal e conseguiu ter uma carreira um pouquinho mais firme mas muito nichada só pra galera que é muito do funk conhecem as músicas dele e conheciam o Bin Laden pós Tá Tranquilo Tá Favorável ele não é um funkeiro que estourou a bolha ele é um funkeiro que ficou ali dentro do sendo consumido apenas pra galera que é do funk né então ele lembrou isso essa treta do Felipe Neto o fato do Felipe Neto ter zoado muito dele nessa época quando ele lançou o Tá Tranquilo Tá Favorável mas foi muita zoeira de todo mundo não foi nem só o Felipe Neto não porque realmente foi colocado ninguém imaginava que o Bin Laden queria ser um funkeiro consolidado era um cara que realmente queria trabalhar com funk sim parecia realmente de fato uma pessoa que fez um vídeo completamente ruim despretensioso e uma música ruim pra jogar na internet de qualquer maneira né Giovana também lembrou de um presente que Bin deu pra Luigi no confinamento disse que o vendedor ficou com o olhinho brilhando e falou da reação dele ficou tão feliz então tá aí gente segue votação hein segue votação aberta entre Alane Beatriz e Pitel uma delas com certeza Pitel vai ser a eliminada de hoje a noite cadê meu povo eu vou